Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vou colocar aqui pra vocês as reações e narrações da Web Rádio Verdão, do meu amigo André Nery. Salve, salve, André! Tamo junto aí, parceiro! O André que participou de uma live lá no nosso canal Fodcast, foi bem legal. Valeu, André! Tamo junto aí. Quero dar os créditos, né? Pra eles, é claro. O Web Rádio Verdão, link na descrição como créditos. E vamos ver aí como que foram as narrações e reações deles com os gols. Sete gols, galera! Três pro Palmeiras, quatro pro Defensa e Justiça. É muito gol, né? Então, eu quero pedir também o seu like. Inscreva-se aqui no nosso canal, deixa o like, faça seus comentários, ative o sininho para receber novos vídeos do canal, tá bom? Então, vamos lá. Fiquem agora com as reações e narrações da Web Rádio Verdão. Valeu, galera! Fui! Escanteio já cobrado. No segundo pau, Zé Rafael falhou e é gol do Defensa! Gol do Defensa e Justiça! Na primeira grande chance dentro da área, o Zé Rafael subiu estranho, Cláudio Ritchie. Não alcançou a bola no segundo pau e o gol meteu pela bola 1x0 pro time argentino. Vem o Scarpa pra bola! É quase na lateral, ali perto do BKSS, que conversa com o Scarpa. O árbitro autoriza do lado esquerdo a cobrança da falta. E Scarpa mandou no miolo, a bola passou, é cabeçada e o gol! Se ele falha na defesa, no ataque ele não perdoa! É Rafael na cobrança esperta do Gustavo Scarpa! Cruzamento preciso! No segundo pau ele chegou e meteu o pé na bola! Apunda a rede que balança, a torcida canta! Vibra meu coração, Zé Alegre, o Palmeiras empata na sequência, Cláudio Ritchie! Zé Rafael guardou dele! No rotonde, lá do lado esquerdo o Lucas Lima não foi, o cruzamento perigoso, o gol de cabeça e a gol! Gol do Defensa e Justiça, jogada nas costas do Lucas Lima, que não é marcador, Cláudio Ritchie, segundo gol do gol de cabeça! Bola no meio, sai trabalhando ali o Loaiza, o Palmeiras rouba com o William Bigode, soltou no Wesley para o Zé Rafael, passou na esquerda, o William Bigode dominou, bateu em cima da zaga, ela vai entrando! Gol! Palmeiras! É do Palmeiras! Na inteligência da jogada de defesa, o Palmeiras pressionou a saída de bola, roubou, o Wesley topou no Zé Rafael, devolveu para o William Bigode na esquerda, ele foi levando, levando, bateu no cantinho, a bola desviou no zagueiro Frias, antes de entrar e matou o goleiro, um saindo! O Palmeiras empata de novo, a rede balança, a torcida canta, vibra, meu coração se alegra e o Verdão iguala, o placar no Allianz Parque, Cláudio Ritchie! Jogada na esquerda com o Rotonde, está sozinho, cruzamento perigoso, Danilo Barbosa tira de cabeça, voltou no Rotonde, a bola está viva, bola na área, Tripitio chegou, o Scarpa está ali na jogada, o Danilo Barbosa também, ele limpou, rolou para o Rotonde, trocou passes dentro da área, sobrou, bateu e é gol! Aí não pode, Cláudio Ritchie! Gol do time argentino, Rodrigues, o cara tocou, recebeu, driblou e ninguém marcou ele! Lateral para o Palmeiras, se movimenta o William Bigode, dentro da área tem ali o Lucas Lima, ele preferiu o Bigode, volta no Matias Vinha, dominou, ajeitou, tem dois em cima dele, ele conseguiu passar, linha de fundo, cruzamento perigoso, vem chegando o Palmeiras, Escapa, dominou, bateu e é gol! Gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! Gustavo Escapa! A jogada sensacional do Matias Vinha, não pode desistir nunca, ele levou na linha de fundo, fez o cruzamento, Escapa dominou bonito, levou para o meio e encheu o pé, ganhou, toca de balança, a torcida canta, vibra, meu coração se alegra, o Palmeiras empata de novo, Cláudio Ritchie, chega de empatar! É, pelo amor de Deus, vamos virar! Vem para a jogada o time argentino, tentando a última descida, vem com o rotonde, o cruzamento, a cabeçada e o gol, no último lance, o gol do Defensa e Justiça, o Gabriel Menino entrou numa tirissa, o cara passou por ele como quis, Cláudio Ritchie! E aí, pessoal, gostaram das reações e narrações da Web Rádio Verdão? Se gostou, cara, para confirmar mesmo, deixa o like, faça seus comentários, ative o sininho e inscreva-se no canal, né? É isso aí! Valeu, Andréa, valeu aí, equipe, os narradores e comentaristas da Web Rádio Verdão, tamo junto aí e é nóis! Valeu, galera, até o próximo vídeo! Fui! Fui!